Durante a reunião dos secretários municipais de agricultura, a EMATEA apresentou o programa das centrais de comercialização da agricultura familiar. Durante a reunião do fórum dos secretários de agricultura de Alagoas, a EMATEA apresentou o projeto de implantação do centro de comercialização da agricultura familiar. É um espaço que vai facilitar os agricultores a levar sua produção para ser comercializada no município, quer seja comercializada através do PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, ou através do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, no estado, esses dois programas, eles compram a produção dos agricultores, o PAA nós temos, ele é operacionalizado pela EMATEA, Nós temos um PAA operacionalizado individualmente, onde cada agricultor entrega sua produção, desde que seja feito um projetinho, através dos nossos escritórios locais da EMATEA, dos municípios, e também através de associações e cooperativas. O centro de comercialização oferece estrutura e logística adequada aos pequenos produtores rurais. O espaço, ele vai facilitar a logística do agricultor para a entrega do seu produto, para daí ele ser escoado, ou para a escola, no caso do PNAE, ou para as instituições que vão receber a doação desses produtos através do PAA. A ação é uma parceria entre o governo do estado, as prefeituras municipais e o Ministério do Desenvolvimento Social, e contempla 57 municípios alagoanos. Nesse espaço vai ter frise, pallets, caixas para colocar os produtos, vai ter dois veículos, um caminhão e um veículo utilitário, para facilitar a logística de pegar a produção lá da área dos agricultores até a comercialização ou a entrega desse produto em outras instituições.